Ei. Noa. E aí? Você acha que isso são horas de você acordar? Olha lá, tremeu. Você acha? Ô, Bela, mas ele tava mexendo mais assim, né? Sem tremer, né? Ei. Vou colocar a mão do pai aqui. Olha lá o papai. Ei, nossa! Meu Deus do céu. Você viu? Noa. Noa. Cadê o menino da mamãe? Eu coloquei a mão de um... Noa. Cadê o menino da mamãe? Noa. Ó, ó, ó. É a mão do pai, hein, Bela? Ei. Ó. Noa. Fala com o pai. Ó, ó. É a voz do pai. E você acha que isso são horas de você acordar? Hein? Olha lá. Gente, vocês tão vendo? Pode tratar de dormir, hein, menino? Vou colocar a mão, ó. Ó, fala com o pai aqui, cara. Dá a mão aqui pra mim. Ó. Nossa! Vamos, ó. Vai, para de dar risada. Ó. O pai vai colocar a mão aqui, hein? Bora. Fala com o pai. E aí? Ó. Já conhece minha voz, Bela. Ali, dormindo, ó. Olha lá.